Vamos dar a escoltar a Cumprimento do Rio do Meseu. Esse daqui eu tenho um minuto. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar novamente aqui com os irmãos. Estive aqui em 1995 para assistir às reuniões públicas da Assembleia da Conferência Geral. Estive aqui em 2008 para o casamento do meu irmão. E dessa vez como delegado para a Assembleia da Conferência Geral. Fui convidado para falar algumas palavras para os irmãos nessa tarde. E gostaria de iniciar lendo um texto inspirado da irmã Ellen White. E adorarei a começar com um fragmento inspirado da irmã Ellen White. que diz assim. Para o crente e humilde, a casa de Deus na terra é como a porta do céu. Os canticos de louvor, a oração e a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor. São os meios que Deus proveu para preparar o ovo para a Assembleia lá do alto. Se pregatesca o homem para entender até Jesus. Para aquela reunião sublime. A qual coisa nenhuma que contamine poderá ser admitida. Esse texto fala sobre três meios com os quais Deus abençoa o seu povo. Preparando-o para o culto celestial. Pregatando-o para a rugação de seriasco. Esses três meios são os elementos do culto aqui na terra. Que são os canticos de louvor, a oração e a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor. Então esse texto fala sobre a importância do culto na igreja. O culto é o principal momento da adoração coletiva. Deus derrama as suas bênçãos de duas formas. Individualmente e coletivamente. Se você estuda a palavra de Deus em sua casa. Se você faz a oração silenciosa em particular. Você recebe bênçãos específicas que Deus tem para você especificamente. Mas quando você vem à igreja. Você recebe bênçãos que Deus preparou para o seu povo reunido. Um texto que fala sobre a adoração coletiva está em Mateus 18, 20. E o Mateus 18, 20 é um texto que responde sobre a adoração coletiva. Então esse texto não é aplicável para uma pessoa. É aplicável para duas ou mais. Ou seja, fala sobre a presença de Deus sobre o seu povo reunido. Os grandes eventos da Bíblia aconteceram quando o povo de Deus estava reunido. Por exemplo, quando Deus deu a sua lei no monte Sinai. Deus determinou que o seu povo se reunisse ao redor do monte Sinai. E se preparasse para receber aquela bênção específica. No Novo Testamento. No Novo Testamento. Temos o recebimento do Espírito Santo na Shoa Temporã no dia de Pentecostes. Na primeira do Rua Luís Santo. Os discípulos estavam reunidos no Cenáculo. O Cenítico era o Adonato em Cenáculo. Em um só Espírito. Entre um singular do. E em oração. E então, no dia determinado por Deus, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Então, nós cremos que existem bênçãos que são derramadas exclusivamente sobre o povo de Deus Reunido. E quem não vem à igreja, perde essas bênçãos. Muitas pessoas, principalmente em países ricos, preferem assistir os cultos em suas casas pela televisão ou pela internet. Mas Paulo disse em Hebreus 9.25. Mas Paulo disse em Hebreus 9.25. Mas Paulo disse em Hebreus 9.25. Então devemos aproveitar sempre. Então devemos aproveitar as oportunidades que temos de estar na igreja. E uma vez que estamos na igreja, Deus nos dá esse momento de adoração que se chama culto. E o doutora, em Biserica, Deus nos dá esse momento de adoração que se chama rugação. Que contém esses três elementos sobre os paixos da mão do começo. Que contém esses três elementos sobre os paixos da mão do começo. Os cantos de louvor. Cântare de lauda. Auração. E a palavra ministrada. E a palavra ministrada. E a palavra ministrada. Então, que Deus nos abençoe. Atunci, se nos binecuvânteze, Dumnezeu. Para que nós desfrutemos. Să putem. Desse momento que esperemos hoje. Să putem. Să profitam de momento que o avem astă. Na presença do Senhor. Em presença do Senhor. Amém. 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 Amém.